E aí Bolachinha, como é que foi hoje o jogo, Bolacha? Me fala um pouquinho a respeito do juiz, Bolacha. Do juiz. Do juiz, isso. Ele é tendencioso. Tendencioso. Ele habita contra o time azul direto. Eu acho que também é verdade. Eu nem consegui no cara, ele deu pênalti e o Beto atropelou o outro lá. Então foi nada. Fez que ele se machucou, fez tudo a do teatro do caralho. Até agora tá fazendo teatro. É, teatro, teatro. Tá fazendo até agora. É o mesmo teatro da semana passada que ele falou que tava com o joelho machucado e hoje correu como um filho da puta o jogo todo. O cara que mais correu no campo foi ele, porque hoje ele era capitão. Ele quer ser campeão de capitão, né? É isso daí. Deixa eu falar alguma coisa. O juiz também não merece um cartão amarelo? O juiz? Sim. Ele tem que tomar dois amarelos no mesmo jogo pra pegar dois jogos de suspensão. Eu também acho. Tem que ter uma sombra. Apaga essa porra aí que ele vai te passar. Apaga nada. Apaga nada. Não vou pagar nada. Vamos encerrando aqui. Não voltamos depois.